A Caixa Econômica de Cajazeiras, a Agência de Cajazeiras, tem criado algumas dificuldades para o pagamento dos retroativos de benefícios previdenciários, chamados de RPV ou precatórios. RPV quando os valores são abaixo de 60 salários mínimos e precatórios quando o valor é acima de 60 salários mínimos. E o que ocorre, Zé, esses RPVs que são pagos mês a mês, eles são depositados pelo governo, eles ficam disponíveis sempre no início do mês, via de regra a partir do sexto dia útil, mas pode ocorrer eles serem antecipados e uma vez disponível, ele fica disponível ou no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica. O que acontece é que, por exemplo, o Banco do Brasil, sem maiores dificuldades, consegue pagar em um, dois dias. A qualquer outra agência da Caixa que se tem notícia na região, inclusive as pessoas estão se deslocando para outras agências justamente por isso, também se consegue receber no mesmo dia que fica disponível, a partir do dia que está disponível, e no máximo em dois dias se o valor for acima de R$ 5 mil. Na Caixa de Cajazeiras o prazo está chegando há 60 dias. Tem advogado, colega advogado, o problema não é só comigo, evidentemente, é com todos os advogados e os afetados maiores. Não são os advogados, são os clientes, são pessoas que esperaram anos depois de terem uma negativa do INSS do seu benefício, conquistaram esse benefício na justiça e precisando do dinheiro, muitas vezes para tratamento, para cirurgia, pessoas em valas, pessoas que não podem muitas vezes se locomover, pessoas idosas e as pessoas na Caixa de Cajazeiras, se tem notícia, por exemplo, o doutor Erosild me disse essa semana, comentou com amigos essa semana, que na Caixa de Cajazeiras, mesmo o dinheiro já depositado, talvez o cliente dele só consiga sacar em 2021. Isso é um absurdo e, repito, isso só acontece na Caixa Econômica Agência de Cajazeiras. Vou lhe dar um exemplo. Eu, inclusive, não estou mais mandando meus clientes para a Caixa de Cajazeiras. Já tive que levar clientes meu para o Icó, arcando com todas as despesas, porque o cliente não tinha, e lá no Icó resolveu no mesmo dia. Em Itaporanga se resolve no mesmo dia, em qualquer agência que se tem notícia e tantos outros advogados podem confirmar essa informação, se recebe no mesmo dia, se o valor for pequeno, e no máximo com agendamento para o dia seguinte. Amanhã o cliente meu vai para Itaporanga, porque se ela for esperar pela Caixa de Cajazeiras, mesmo o dinheiro depositado e disponível, ela vai receber amanhã, e eu lhe provo, segundo os servidores da Caixa, e aí o gerente da Caixa, a gerência da Caixa com a palavra, só vai receber em no mínimo 45 dias ou talvez em 2021. Mas nós sabemos que nunca foi assim, não é assim. Hoje os meus clientes que tinham a RPV para receber no Banco do Brasil de Cajazeiras, receberam tranquilamente, nem se os servidores do Banco do Brasil e de outras agências da Caixa, eles mesmos estranham esse procedimento da agência de Cajazeiras. Tenho muitos amigos na agência de Cajazeiras, ex-alunos, ex-colega de faculdade, não é uma denúncia direcionada a ninguém, mas o procedimento de pagamento retroativo de benefício previdenciário para pessoas idosas, doentes, menores, incapazes, tem sido cada vez mais dificultado, que nos faz pensar o porquê disto e aonde nós vamos chegar com a pessoa que tem seu dinheiro depositado, que tem o direito de sacar na agência da Caixa Econômica de Cajazeiras, mas não saca porquê a gerência local, que deve então dar uma explicação à sociedade de Cajazeiras, porque quem está sendo prejudicado é a sociedade, nós advogados representamos, sentimos na pele todos, todos os advogados de Cajazeiras sentem isso, podem confirmar, confirmarão na hora que forem procurados, se quiserem ligar, se quiserem participar. Dr. André Costa Barros, Dr. André Júnior, sabe muito bem, passou recentemente por esse tipo de processo, disseram a ele que talvez só em 2021 também, isso é um absurdo, isso não é o procedimento correto, disso eu tenho certeza, cabe à gerência da Caixa de Cajazeiras dar uma explicação plausível, uma explicação convincente, porque nós não aguentamos mais, todos os advogados sabem disso, muitos já estão encaminhando denúncias para a OAB, e digo, eu estou aqui falando como cidadão, como advogado, não estou falando em nome da OAB, mas sei que a OAB agirá e tomará as providências para que esse absurdo, essa exclusão que está ocorrendo em Cajazeiras não continue, muitos colegas, eu tenho conhecimento pelo grupo de advogados de Cajazeiras, já estão encaminhando denúncias nesse sentido para a OAB e Cajazeiras, Dr. John já está providenciando o procedimento correto para tentar barrar esse absurdo, e eu tomei a decisão, que é pessoal, e falo em meu nome, mas tenho certeza que todos os colegas que me escutam sabem do que estou falando e acompanharão o que digo, que decidi, portanto, fazer essa denúncia na imprensa, e queremos uma explicação plausível da gerência da Caixa de Cajazeiras, porque isso não é de hoje. Para deixar mais claro, não tem nada a ver com a pandemia, isso vem desde antes da pandemia, essa dificuldade, durante a pandemia nós compreendemos muito bem, mas agora nós sabemos que todas as agências estão pagando normalmente, atendendo normalmente, hoje clientes meus já receberam no Banco do Brasil, o dinheiro está disponível, se fosse na Caixa, teria que esperar para dezembro ou para 2021. Então é disso que se trata, Zé Neto, de proteger aqueles que têm seu dinheiro já depositado na Caixa de Cajazeiras, na Caixa Econômica, que tem o direito de sacar em qualquer agência, inclusive, obviamente, na de Cajazeiras, mas mesmo morando em Cajazeiras ou na cidade circunvizinha, estão se deslocando até mesmo para o Ceará, para receber aquele que lhe é de direito, depois de ter passado anos esperando pela Justiça, chega na porta da Caixa e diz, volto daqui a dois, três meses, mas o procedimento não é esse, não está correto e faça essa denúncia e exige uma explicação.